E vem cá, o que o Rafael Willian tem a ver com essa história que eu tava lendo, que ele foi muito importante em algum momento da tua vida? Foi muito importante, o Rafael Willian ele me ligou quando eu tava recaído, ele falou comigo, me deu atenção, me deu mensagem de força, fé e esperança, me acalmou, ele viu que eu tava, né, que eu não tava puro, que eu tava no uso, que eu tava precisando de ajuda de verdade, mesmo dizendo pra ele que eu não precisava, mas ele sentiu que eu precisava, que eu tava na negação, né? E aí ele conseguiu o meu contato, passou pro Sandro, o Sandro foi lá me visitar, o Sandro se arriscou, que eu tava num momento assim que eu tava, como é que se diz, eu tava surtado, né? Tudo podia acontecer, eu tava ali, a flor da pele, eletricidade, magnetizado. Eu cheguei a ver um vídeo seu que você tava muito nervoso. É, na verdade foi o seguinte, eu quando eu vi aquele vídeo do pai, né, eu me coloquei no lugar dele, falei... Todos nós, todos nós, todo mundo ficou penalizado, todo mundo ficou... Como eu tenho essa vivência, né? E vindo dele, né, cara, que a gente ficou muito penalizado, porque a gente gosta muito dele, e tal, e falei, puxa vida, porque a pessoa drogada fica... Sim. É uma outra pessoa, né? É, como eu tenho essa vivência, eu falei assim, esse garoto tem coração bom, e ele tá em colapso. Aí nisso, o Bruno Galhaço falou comigo, falou, Sandro, eu pensei em você na hora, porque você cuida do meu primo, que eu faço acompanhamento terapêutico com o Márcio Galhaço. Beijinho, Márcio. É, gente boa, tá na praia com a gente direto. E aí o Bruno falou, Sandro, lembrei de você na hora, vou ligar pra todo mundo da minha agenda e vou pegar o telefone dele. Aí o Kaique Brito também, vou pegar o telefone dele, aí o Jesus Luz também, vou pegar o telefone dele. Aí eu pedi pra todo mundo, até pro Zico, pra você, eu passei mensagem pra todo mundo. A única pessoa que eu não passei mensagem foi pro Rafael Willian, porque ele mora em São Paulo. Aí eu não consegui, cara, não consegui o telefone dele. Aí quando eu desisti, assim, de ficar pedindo toda hora o telefone, ninguém conseguiu, nem o Bruno Galhaço, nem o Kaique, nem nada. O Rafael Willian me liga, porque eu tinha feito uma live com ele um mês atrás. Ele falou, Sandro, você pode fazer um favor pra mim? Foi claro, o que você precisa? Liga pro Sérgio Ron Jacob, tô com o telefone dele aqui, você pode ligar pra ele? Falei, cara, não acredito. É o do céu, né? Pô, que aí eu não colo. É uma energia do bem que rola por trás. Aí eu liguei pra ele, ele me atendeu, quem é você? Eu falei, não, eu sou o Sandro, sou amigo do Bruno Galhaço, do Rafael Willian, do Kaique Brito. O Kaique Brito e o Bruno Galhaço foram junto com ele na Malhação, fizeram cena. Um dormia na casa do outro, aquela coisa toda de criança, de adolescente. Aí ele, porra, então aí começou a conversar comigo, eu fiquei umas duas horas com ele no telefone. E aí eu fui algumas vezes lá na Zona Sul e eu me arrisquei, que eu sei que é uma profissão de risco, porque a gente não sabe o estado emocional da pessoa e ela pode transferir tudo pra você, né? Sim, sim. E o ideal não é ir sozinho. Ele é forte, né, meu irmão? Ele é forte. Se ele ficar meio patal, ele te dá um estrangulamento e te joga na parede. É, 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 se joga no carro. Pô, o cara, porra, olha o tamanho dele, porra. Realmente eu fui, na live que eu fiz polêmica, eu falei palavras grosseiras, né, em tom de ameaça pro meu pai. Tava com uma barra de ferro, tava ali surtado, tava com medo, eu não queria ser internado. A gente via que era um surto, todo mundo percebia. Eu tava com a barra, não era nem pra acertar meu pai, né, como saiu muito na mídia. Era mais pra me proteger dos socorristas, que eu já sabia que viriam. E eu ia ter que ficar um ano longe do meu filho Benjamin. Então, por isso que eu tava relutando ali, que eu... E, assim, ninguém sabia ali que eu tinha recaído. Eu mesmo que explanei na live, né, cara? E eu já fiquei com a barra de ferro, porque a partir do momento que eu usei, eu tava há um ano sem usar essa substância maldita. Quando eu usei, eu já sabia que eu tinha perdido, que eu precisava ser internado de novo, passar todo esse processo novamente. Eu queria ir pra São Paulo, eu queria ir pra São Paulo, que eu queria encontrar com o Rastichong, que é um amigo meu que faz humor lá em São Paulo, que ele odeia essa substância, né? Ele gosta de outras substâncias consideradas mais leves, mas essa daí ele odeia, e eu tava querendo ir pra São Paulo pra encontrar com ele, pra fazer humor lá com ele, ficar de boa lá em São Paulo. Eu vivia outra experiência, eu queria sair daquele apartamento que eu sabia que eu ia passar por mais um procedimento de tratamento se eu ficasse ali no apartamento. Porque a partir do momento que eu tinha usado e tava surtado, eu fiz a live, já tava na paranoia com aquele medo todo. Então, na verdade, uns mil reais não era nem pra usar mais droga, não. Era porque eu queria ir pra São Paulo, pra encontrar esses meus amigos do humor e tal. Mas é aquela coisa, né? Mas é acabado em São Paulo. Mas era uma coisa impensada, não programada, né? Não sei se assim não dá certo. Amares na vida que vem para o bem. Se não acontecesse isso, esse episódio que foi triste, todo mundo lamentou, não ia cair, de repente, a tua ficha, e não ia cair a dele, que ele não ia saber fazer coisas, ninguém ia saber, você ia continuar por aí, sabe-se lá onde e de em que estado, né? Não sabia nem se ia estar vivo hoje, né? Quem sabe se está vivo, exatamente. Porque uma recaída pode ser o fim. Foi uma coisa que aconteceu, foi triste com o pai, depois do seu pai dele, né? Mas, cara, salvou também a tua vida. Pode ser preso. Não, 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 não Tchau, tchau.